Os momentos que antecedem o casamento da Adriana e Alexandre, aguardando a chegada do noivo, em seguida a chegada da noiva, juntamente com o pastor, para dar continuidade a esse momento, a essa cerimônia. Vocês estão aqui já os convidados, os presentes, só aguardando o momento, que não representarão, receber as bênçãos de Deus. Estamos na igreja evangélica quadrangular, que vai ser celebrada a cerimônia de casamento, com os homens Adriana e Alexandre. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor parte do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aqueitarão, mas um só como se aquecerá. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Porque o cordão de três obras não se romperá com facilidade. Amém. Poder sentar enquanto permanecer. Amém. 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 que Deus está te concedendo essas joelhas nas suas mãos, como você não quer ver, Ele está concedendo a você e a sua e Jesus, Ele está fazendo parte desse relacionamento e Ele disse que quem tentar prevalecer não tem esse cordão de três dólares e não vai se lembrar, não vai se lembrar não quer dizer que eles não vão ter problemas, eles não vão ter dificuldades, mas Jesus está a um lado, tudo vai ver tudo vai ver quando a palavra de Deus está dizendo assim, olha, é melhor que sejam dois porque naquela noite de frio vai ter que ter visto, tem que ser não adianta um cobertor bom sabe por quê? Porque o cobertor Ele não fala o cobertor Ele não fala, o cobertor não tem palavras que possam acalmar o nosso coração o cobertor não tem ou seja, Deus hoje está dizendo aqui, olha, eu estou com vocês vocês não têm problemas na vida qualquer dificuldade, mas eu sou com vocês Jesus está dizendo, olha, eu sou o cordão nós juntos, ninguém quer e dessas testemunhas assim como prometeste perante as autoridades civis que tomas esta mulher, Adriana por tua legítima esposa para viveres com ela segundo foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio prometes amá-la honrá-la consolá-la conservá-la tanto na saúde como na enfermidade na prosperidade como em seus sofrimentos e de conservá-las exclusivamente para ela enquanto ambos viveram está disposta a prometer diante de Deus e nessas testemunhas assim como prometeste perante as autoridades se visse que tomas a este homem Alexandre por teu legítimo esposo para viveres com ele segundo foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio prometendo amá-lo honrá-lo consolá-lo conservá-lo tanto na saúde como na enfermidade na prosperidade como em seus sofrimentos e de conservá-las exclusivamente para ele enquanto vamos viver amém amém quem tem uma aliança no tempo olha para ela não cura o começo dela e o fim esta é a confeição de Deus diz que Deus ele fez uma aliança com todo o homem e esta aliança que ele fez com o homem não tem princípio nem fim as alianças não tem princípio nem fim você não consegue encontrar a igreja dela nem o final Deus ele fez uma aliança com o ser humano e ele prometeu amar o ser humano e ele prometeu o seu filho para morrer por ele Jesus deu a vida representa um compromisso um compromisso ele só deve sair do dedo essa aliança que hoje a aliança faz com Deus não foi dito ele vai honrar ele vai respeitar ele vai ser a aliança precisamente dela hoje a aliança não pertence mais a ele como a tênia não pertence mais a ele pertence a aliança amém as vezes as pessoas não entendem quando a palavra de Deus é assim olha vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos vale que me entenda a submissão que a Bíblia diz não é para você pisar na sua esposa a submissão que a Bíblia fala é para a gente conversar nós temos que dialogar eu preciso comprar algo com a Adriana não tem a gente comprar Adriana eu estou querendo fazer uma viagem gente o que você acha dar a visão de fazer vamos fazer eu preciso fazer isso quem te peça de missão Adriana não pode tomar nenhuma decisão sem o consentimento de Alexandre e Alexandre também não sem o consentimento de Adriana salvo se ele quiser dar força amém vamos lá parabéns você ainda pode não marcar você mesmo Senhor Deus esta é o símbolo de uma aliança de um compromisso entre Alexandre e Atena nós pedimos nesta hora que o Senhor possa estar agora sobre esta aliança como o Senhor vem pelo teu filho amado Jesus Cristo para fazer uma aliança com o homem esta aliança hoje simboliza um conceito uma união que nós esperamos que lua até a tua vida até a tua vida nós esperamos que esta aliança lua até a tua morte em nome de Jesus nos sentimos amém 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 como testemunha como testemunho de tuas promessas com esta aliança com esta aliança meu coração e minha vida e te faço participante de todos os meus meus e aí é é o o o o Como este anel Gostaria você Que despojo contigo O mínimo ative o coração E minha vida E te faço participante E a todos os meus bens Que este anel seja o símbolo Puro e imutável Do vosso amor Make Make Demorado Deus O mínimo que vocês desejam Ajudicar mais vocês O mínimo que ele tem que desistir Vocês estão partindo Marquinhos reais Estão no posto de uma família Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus.